Entrevista do dia Olha, eu tenho certeza que você está percebendo que nunca custou tão caro abastecer o carro aqui no Brasil, né? Com as recentes escaladas dos preços nas refinarias, o litro da gasolina já vem acumulando uma alta de 74% agora em 2021 O diesel também subiu 65% desde o início do ano, puxando aí o valor do etanol E com isso muitas pessoas estão tendo que fazer algumas adaptações nos carros para o GNV, que é o gás natural veicular Alguns dados mostram que as instalações do chamado kit gás cresceram 15% aqui no país Considerando apenas o primeiro trimestre de 2021, mas é preciso ter alguma atenção aí Inclusive depois de você fazer essa troca para não deixar o seu carro sem a proteção adequada A gente conversa sobre esse assunto agora com o Leandro Vasco, que é diretor do Sindicato das Seguraduras Norte e Nordeste Leandro, bom dia e obrigado em conversar aqui com o nosso ouvinte da Nova Brasil, é um prazer recebê-lo Muito bom dia Anderson, muito bom dia Rico e ouvinte da Nova Manhã Recife Bom, a gente percebe aí que essa alta no preço dos combustíveis tem feito com que muitos motoristas façam essa adaptação dos veículos para o gás natural Agora, se essa troca não for informada, por exemplo, a seguradora do veículo, de quem tem um seguro Pode complicar para o proprietário e caso esse veículo venha se envolver em sinistro, ele pode não ter a cobertura também do seguro? Existe o risco dos consumidores terem a cobertura do seguro prejudicada ou até mesmo a perda dos seus direitos Caso eles não comuniquem essa troca ao seu corretor de seguros e à sua seguradora Essa troca, essa alteração na pólice, a gente chama de inúcio, ela é muito simples de ser feita Mediante esse endosso emitido pela seguradora, o consumidor tem cobertura para o kit gás instalado Então ele precisa ficar atento a isso, buscar no seu corretor de seguros, que é o especialista Que vai encontrar no mercado de segurador, dentre as seguradoras disponíveis Aquela que aceite o kit gás O procedimento é muito simples de ser feito, o corretor de seguros está habilitado para fazer isso Ele vai fazer uma vistoria no veículo A seguradora pede para fazer uma vistoria no veículo E a partir daí segue normalmente com a cobertura mediante o pagamento de um valor adicional Por aquele kit gás instalado Leandro, o Rico também quer fazer uma intervenção aqui com a gente Leandro, prazer falar com você Leandro, eu queria saber sobre esse custo adicional Eu vi que ele varia um pouco, mas geralmente fica abaixo de 50% do valor original do seguro Como é que funciona esse valor adicional? O quanto é normal essa variação entre os seguradores? Bom, prazer também falar contigo, Rico É o seguinte, esse custo ele é muito variável Em decorrência do modelo do veículo Em decorrência da idade da pessoa que está dirigindo o veículo De todo o perfil do cliente Inclusive a depender da seguradora Então esse valor ele vai oscilar junto com o valor do kit gás instalado A gente não consegue dar uma previsão Por isso que a gente informa assim, geralmente é abaixo de 50% Daquilo que se pagou no seguro inicialmente Isso caso você não tenha o kit gás instalado Então suponha que você contratou um seguro Você não tenha o kit gás instalado E você pagou X pela sua pólice Ao instalar o kit gás Na verdade a gente pede que entre em contato com o corretor de seguros Antes até de instalar Procure o seu corretor, ele vai te informar Sobre o procedimento necessário Inclusive precisa ser uma empresa A empresa que vai instalar o kit gás Ela precisa ser homologada junto ao Detran Para que essa instalação ela seja aceita pelo mercado segurador E aí sim, nesse momento o corretor de seguros O consumidor vai passar para o corretor O valor da instalação desse kit gás Porque esse valor ele passa a ser adicionado ao valor do veículo E o corretor de seguros vai informar o valor adicional que se paga Que aí a gente tem geralmente Como você muito bem colocou Esse valor costuma bem abaixo dos 50% É isso Bom, você que tem veículo e estava pensando em fazer essa mudança Porque de fato Eu estou pensando viu Anderson Não dá para você pagar 7 contos no litro de gasolina Está difícil né Lá em Salvador houve uma debandada de motoristas por aplicativo Que deixaram plataformas como Uber, 99 Porque o preço da gasolina está um absurdo Não dá Está inacreditável E é impressionante como a gente sempre noticia aumento do preço da gasolina Continua subindo É isso Bom, informação, prestação de serviço aqui para você Ouvinte da Nova Brasil FM A gente conversou com o Leandro Vasco Que é diretor do Sindicato das Seguradoras do Nordeste Leandro, muito obrigado por essas orientações aqui para o nosso ouvinte E até uma próxima Obrigado Leandro Até uma próxima Obrigado Anderson Obrigado Rio